Ter um escritório co-work permite um maior networking, permite aquela um bocadinho de descontração e alguma informalidade. E tendo um escritório privativo, é possível trazer também a cultura da própria empresa para dentro desse escritório e aproveitar aqui um bocadinho dos dois mundos, não é? Acho que é uma grande vantagem. Trabalhamos muito com diferentes linguagens, temos muito clientes, fazemos muita reunião, falamos todos os dias e para nós é melhor ficar em um espaço privado, por não incomodar as outras pessoas. Eu sou, na profissão, uma coach, então o meu trabalho é muito assim. Eu preciso ter um espaço privado para as minhas sessões, porque eles são confidantes, eles são muito privados, então eu preciso ter isso. Em casa, estamos num ambiente fechado, com quatro paredes e, portanto, sabe muito bem vir para um co-work. Sabe bem estar com pessoas, sabe bem, sobretudo, que nós temos aqui uma decoração num espaço co-work que é muito agradável, que nos inspira a trabalhar. Tchau, tchau. Tchau.